Ó o Vini ali, Feio. O cara demorou duas horas pra chegar, mano. Faz duas horas que o cara fala... Olha ele ali, galera. Ele rebaixou o carro dele. Mano, ele falou que ia estar aqui três horas pra não gravar. Mas ele vai gravar com os boi aqui, galera. Ué, o que você tá fazendo aí, Feio? O que você tá fazendo com o carro do Vini? É o seguinte, mano. Ele tá lá nessa porta-malas lá. Ele quer trolar o C. Que? É, tá lá, tá lá. O Vini tá levando o porta-malas. Aí eu peguei o carro dele aqui pra falar que era ele pra enganar o C. Como assim, Feio? Nós não ia gravar no boi, velho? Nós não ia gravar com os boi? Então, ele apareceu ali, aí eu falei que você estava pra cá. Ele quer me trolar dentro do meu porta-malas? É, eu tenho uma ideia de ele te trolar o C, mano. Ele tá no meu porta-malas. Tá no meu porta-malas? Ele tá lá no meu porta-malas. Você não tava lá cuidando do meu carro? Desculpa aí, Vini, mano. Desculpa aí, mano. Ele caguetou o Vini. Tá, beleza. Vai, finge. Fala. Eu vou fingir que eu nem te vi. Vaza, vaza. Eu vou fingir que eu nem te vi. Meu amigo de infância. Meu amigo de infância. Caguetasso. Mas ele é meu amigo de infância, não amigo do Vini. Mano, o que que o Vini tá fazendo no meu porta-malas? Galera, meu carro tá lá, ó. O Vini falou, ó, cola lá no fundo do zoológico pra gravar com o boi. Ele tá dentro do meu carro. O que que nós podia fazer? Será? Acelerar e... Não, acelerar não. Vamos dar cavalinho de pau. Esse cavalinho de pau é bom, mano. Tração traceira? Aham. O que que ele tá buzinando? Ai, meu Deus. Vamos dar cavalinho de pau com o Vini lá dentro? E você vai fingir que nós é namorado? Vamos fingir que nós não, caso? Vamos, só pra ver. Fala aí, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Vini tá lá no meu porta-malas e nós vai fingir. Deve estar gravando em algum vídeo. Ah, escondi no porta-malas do meu amigo. Uma vez que ele fez isso. Por que você achou que era sequestro, Pedro? Sério? Ele entrou no meu carro, Pedro. Galera, é o seguinte. A gente vai lá que vai fingir que nós não sabemos que ele tá no porta-malas. Vamos fingir que nós não sabemos. Nós íamos vir gravar pros bois, mano. Eu já até fiquei meio espiado. Duvidei que ele ia fazer isso, tá ligado? Pode dar água, meu. Não vai pisar na água aí, velho. Não fez? Sabe o que dá pra fazer? O que? Tipo, a gente começa a trocar... O subindo passou direto por nós. Galera, vamos fingir que nós temos um caso, tá ligado? Mano, o Vini tá dentro do meu porta-malas. Ele é do teu infância? Aham. Ele caguetava você ou não? Sim, mano. Ele caguetava todo mundo. Ele é mó cagueto, velho. Vamos embolar ele. Galera, o Instagram dele tá aparecendo aqui na tela agora. Vai, hashtag cagueto. Vai lá no Instagram dele, hashtag cagueto, tá? Não fala nada. Finge que o Vini não tá aqui. Galera, eu vou chegar com a câmera abaixo. Nós temos que fingir que ele não tá aqui. Vamos fingir que nós temos um caso. Mano, o Vini passou por nós, batido, cara louco. Vim, parou. Vou colocar a minha câmera aqui, então. Nós vendo o que dá. Vamos gravar só nós mesmo. Nós vamos comer esse aqui do vídeo. Galera, é o seguinte, a gente tá indo lá, mano. Vamos gravar. Não, faz o começo. Fala, galera. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Douglas Zanon. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mano, hoje a gente vai no carro abandonado lá. Vamos gravar uns vídeos lá, né, Vini? Vamos gravar uns vídeos. Mano, tem um carro abandonado muito estranho, tá ligado? É, mano. Não, não tem um carro abandonado. Cortado, sei lá. É um terrão aqui perto dos zoológicos. Eu nem sei quem que é aquele carro, né? Eu só sei que eu quero gravar lá. Vamos guichar ele, tá ligado? Ver se ele pega. Vamos fazer um... Então fechou. Mas, mano, eu tô com... Tô com um vídeo adiantado aqui. Vamos deixar pra gravar outro dia e vamos... Nossa, eu tô com saudade de te beijar, né? Sério, eu tô com saudade de te beijar, mano. Ah, estamos infeliz. Tá, vamos gravar ali primeiro. Tem que ser num lugar mais de boa. Tá, vamos dar só um... Se vier um inscrito aqui. Chopando. Só uns beijos aqui, velho. Vamos no canto. Aqui não, vamos lá no terrão. Vamos no terrão? Vamos. Vamos no meio do mato ali, Pia. Mas o Vini tá por aqui. É melhor nem não fazer isso aqui. Se ele passar por nós. Não sei. A gente quer gravar primeiro? Gravar primeiro? Não sei, Vini. Ah, eu tenho... Vamos ver só o carro. Tá, vamos ver o carro. Galera, é o seguinte. Tem uns carros abandonados ali, mano. A gente vai fazer um vídeo pra vocês, tá? Vai deixando o like aí. Se inscreva no canal. E tamo junto, mano. Tamo junto. Tamo quase chegando a 300 mil inscritos, Biel. Esqueça, pai. Até o fim do ano ainda vai bater 300 mil inscritos. Tá aí, filho. O carro abandonado. Nossa, é filho dele. E se nós for lá, mano. Ali é no meio do mato. Não, depois? Depois é que é a última vez lá. Nem quero. Da última vez, nós começou a aparecer um monte de gente. Tá louco. Mas eu tô com maior saudade. Tá louco. Todo dia a Tef não sai do meu pé, mano. Não dá pra ver se ver. A Tef não sai do meu pé. Ah, você tem que dar perdido, né? Mano, eu não sei mais o que fazer, velho. A Tef, sério, eu não desgrudo, mano. Fala que você vai, sei lá, gravar. Eu não posso, não. Eu não posso deixar ninguém desconfiar disso, velho. Se a Tef souber de um negócio desse. Não é o Deus do livro, filho. Não, não está na merda. O que é, não, filho? Não, não pode. Mano, tá louco. Galera, seguinte. Vamos lá gravar, então. Vai gravar ou não vai nenhum? Ah, não sei o que nós faz, velho. Mano, achei um hotelzinho, né, filho? Você paga hoje, né? Da última vez. Não, não, não. Da última vez foi eu que paguei, Bion. Nem veio, velho. Eu tô quebrado, filho. E eu, filho? A última vez fui eu que paguei. Não, fui eu. A antepenúltima foi você. Ah, é verdade. Será que eles aceitam crédito, mano? Ah, nem vamos gravar hoje, então. Parçaram em 15 meses lá, filho. Ah, nem vamos gravar hoje, então. Vamos pra lá, então. Vamos naquele da BR lá, que tem champanhe, mas de graça. Tem chocolate lá, será? Acho que tem. Da última vez que eu vi o chocolate pra caramba. Ela ficou... A hidromassagem, hidromassagem. Nossa, ficamos na hidromassagem. Meu Deus, filho. Da última vez foi engraçado, hein. Foi eu que paguei da última mesmo? Não é possível. Não foi você, mano. Eu não sei. Mas o bom, filho, é que tem aqueles pelos no teto. Os pelos no teto eu acho... Nossa, aqueles pelos no teto é até bolado, né? Vamos pra lá, então. Nem vou gravar hoje. Amanhã nós gravo. Vamos, Dálito. Só que daí tem que falar pra TV que nós... Nossa, mano. Só que daí tem que falar pra TV que nós gravou alguma coisa. É, que a gente fala. Fala que nós foi gravar e corrompeu o arquivo, mano. Boa. Boa, tamo junto. Ah, corrompeu o arquivo, mano. Daí nós... É bom, mano. É bom isso que, tipo, nós não usa batom, tá ligado? Nem chega com marca de batom em casa, nem nada. É bom, mano. Olha só o tanto de carro rebaixado aqui. Caralho. Você é louco. Tá, mas a última vez você ficou com as bambãs, né? Nossa, da última vez vem regaçou, filho. Você é louco, eu fiquei três dias moído em casa. Meu Deus, só de lembrar. Mas, mano, seguinte. Eu tenho uma ideia melhor. O que? Vamos parar aqui, filho. Olha essa ruim aqui. Aqui dá pra nós dar uma... Nossa. Nossa, essa biada. Dá pra dar umazinha. Nossa, eu tô morrendo de saudade, filho. Isso é louco. Vem aqui. Aqui. Não, aqui mesmo. Ninguém vai ver aqui. Ô, pesado. O que você tá fazendo aí, Vini? O que é isso, mano? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Sai da... Ah, sério mesmo, Vini. Não, é sério mesmo, Vini. O que você tá fazendo aqui, mano? Vini, sai daí, velho. Ah, Vini. Abre aí. Não, ô. Eu apoio se vocês quiserem. Eu apoio super. O que você tá fazendo aqui? Eu juro que ela não sabia, viado. Eu juro que ela não sabia. Dá uma pressa. Cara, se você contar isso aí pra alguém, velho, eu vou te arrebentar, velho. Não, cara. Olha aqui minhas compras, mano. Se você contar isso aí... Eu comi uma linha de cereal, mano. Nossa, Vini. Se você contar isso aí pra alguém, mano. É sério mesmo, velho. Relaxa. Ele vai contar pra tua mãe, velho. Eu não vou contar. Ele vai contar pra tua mãe, velho. Eu não vou contar. Eu não vou conseguir nem olhar pra tua cara mais. Fecha a porta, vió. Vamos vazar. Galera, ele acha que nós não sabia que ele tava aqui. Que engraçado. Mano, como é que o Vini tá? Como é que tá a cara dele lá? Galera do céu. Mano, olha lá o Vini. Olha a cara dele. E a cara dele deve estar melhor. Nós sabia que você tava no parqueiro. Eu gravei tudo, mano. Ó, fala uma coisa pra vocês. Se vocês tiveram alguma coisa, não tem problema. Mano, olha aqui. Olha aqui, tá gravando a câmera. Olha aqui. Não, agora tá gravando pra desbaratizar. Dez minutos de vídeo já. Mano, a gente gravou. O árabe veio que aguentava você, Feio. Mano, tô falando, Feio. Não tem problema. Deixa eu sair daqui. Não tem problema. Só fecha aí. Deixa eu sair, daí vai conversar. Não tem problema. Ó, tá vindo um carro ali. Preciso sair. Meu Deus, velho. Galera. Meu Deus do céu. Mano, agora ele tá achando que nós temos um caso. Só mostrar o vídeo pra ele. Agora ele tá achando. Galera, vamos lá. Vamos pra papo vindo que nós não temos nenhum caso. Ô, Feio. Mano, relaxa. Mano, vocês estão querendo desbaratizar. Mano, o árabe tá com o seu carro. Eu ouvi com os meus ouvidos. O árabe tá com o seu carro. Aí eu gritei. Ah, sai daí. Não, não, deixa eu te gravar. Não precisa ter vergonha, viado. Viado, deixa eu te vergonha. Tá, deixa eu te falar. O árabe, Feio. O árabe. Não precisa ter vergonha. Eu apoio, mano. Eu super apoio. O árabe tava com o seu carro. Ele passou por nós. E ele falou, ô, o Vini vai trollar você. Eu já sabia desde o início que você ia estar na... Eu sei, vocês estão desbaratinando, mano. Não tem problema. Eu vou parar com esse vídeo. Não tem problema. É, o Vini não tá acreditando. Deixa eu conversar com ele aqui. Pera aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí